Nesse momento um jogo a menos, a pita começa o jogo do Marlone em cima do Vitor Ferraz. Aí já chegou ali o Lucas Veríssimo e a escanteira. Mete bem a bola pro Michael, joga lá no meio, Marlone pegou de primeira. Vai pra cima, limpa, levanta, Sanchez! Sanchez! Goal! Que golaço! Que golaço! Olha o Sanchez na bola, fechado! Goal! Gol do líder, Lucas Veríssimo! O Goiás agora fica preocupado lá atrás, Sotel, do chute cruzado! Felipe Jonathan bateu cruzado, apareceu aqui pela direita o Derlis Gonzalez. Levanta, atira em água, Pituca bate! Pro Ferraz, levantou, atenção, olha o toque! Goal! É o terceiro gol do Liga! Mete na frente pro Sacha, Santos tá chegando, olha o Sacha, vai bater pro gol! Tiro direta! Tiro direta! Ele tá dizendo que o goleiro tocou na bola. Eu também achei, viu? Vamos conferir, vamos rever! Toca na bola, Kaique! Mesma formação do Santos. Tô pra correr o Sacha! Boa saída agora do goleiro Tadeu! O Sanchez levantou pro Sacha! Bate pro gol! Gol! É do líder! Olha o Sotel, escapou do Kevin, corta caminho e bem ali o Kevin. Vila! Soteldo escapou, levantou! Bola pra dentro! De novo o Rafael Vaz, hein? No primeiro tempo ele salvou em cima da linha. Sem o mesmo hit, olha só! Soteldo, Soteldo! Gol! É o quinto do Santos! É a goleada na Vila Esmeraldina! Ele bate direto! Premier Futebol! Olha a acelerada que ele deu! E ganhou a parada! E rolou! Gol! Gol! Sotel! É o Bárcia! É o Bárcia! Boa bola pro Kaique! Gol! É o Bárcia! É o Bárcia! É o Bárcia! É o Bárcia!